Já recebemos o nosso hospital, aqui no local de Nanguere. Temos maternidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Nosso distrito passa a contar com 22 unidades sanitárias. O objeto de obra é composto por ele. O bloco de maternidade, bloco de atendimento externo, bloco de maternidade, bloco de casa mais espera, bloco de sanitários, unidade de tratamento de lixo, sistema de abastecimento de água e energia elétrica flutuante. Com a entrega desse centro de saúde, excelência, estão garantidas as condições básicas e essenciais. Para as consultas de pediatria, consultas de medicina geral, consultas de ginecologia e obstetrícia com especial atenção, as emergências obstétricas e as consultas de alto risco obstétrico. Com esta cifra, excelência, chegamos à conclusão estatística de que o raio teórico que a nossa população tem para percorrer de casa a uma unidade sanitária passou de 11 quilômetros para 10 quilômetros de excelência. Temos razões suficientes para dizer muito obrigado, excelência. Estamos sempre firmes para continuarmos a testemunhar e a apoiá-lo para mais e muito mais realizações. Queremos e perspectivamos de excelência, com a entrada de funcionamento desta unidade sanitária, vamos registrar mensalmente 1.110 consultas pré-natais. Por ter uma maternidade, prevemos ainda atender no âmbito de partos institucionais mais de 940 partos ao nível desta área de saúde. Queremos garantir que serão completamente vacinadas 916 crianças e iremos oferecer 960 consultas de plenamento familiar. O que nós, como governo, vamos continuar a prometer é que estas dificuldades que nós temos, nós, juntos com vocês, vamos resolver. Queremos aproveitar esta ocasião para vos lembrar que já começou a vacinação contra a malária na nossa província. É a primeira província em Moçambique que está a começar a administrar a vacina contra a malária. Estamos a começar com crianças de 6 meses a 18 meses. E quero apelhar às mamães e aos papais para que tragam as vossas crianças para serem vacinadas. Mas temos que continuar com todas as outras medidas de prevenção. Todos desenvolvemos as amédias.